você que contou na última live aquela história que até foi uma pergunta do Diogo Zechini sobre uma situação até que você contou que você viu que uma pessoa ia ser roubada e você acabou salvando essa pessoa, enfim os ladrões deram mal que simplesmente estavam diante deles não sabiam, estavam diante do grande Marco Ruas e você acabou salvando a situação e hoje a gente vê essa situação no Rio principalmente na zona sul onde você conhece bem que essa situação é terrível de vim, pessoas sendo assaltadas qual é a sua visão sobre isso e você com toda a sua experiência o seu conhecimento também de segurança privada qual é a sua visão sobre isso o que você acha que é a solução para essa situação e como você acha que a arte marcial as artes marciais em geral tem que se mobilizar dentro dessa situação Olha, eu já falei até sobre isso uma vez em uma entrevista eu dei o meu parecer sobre essa coisa que está acontecendo esse problema que está acontecendo no Rio de Janeiro em Copacabana principalmente em Copacabana eu acho que é a polícia é o governo que tem que ter uma providência a polícia não é uma coisa dos lutadores e ir para as ruas e querer defender a população tudo bem se eu estiver na rua ver uma senhora ou alguém ser assaltado eu vou fazer alguma coisa com certeza eu vou fazer agora eu não vou ficar de plantão ali esperando ali juntar um grupo se atacarem vamos me cercar aqui não, isso não é meu trabalho espera aí e se você assustar falando isso os caras vão vir armados pode acontecer um acidente tem um montão de lutadores ali em Copacabana agora querendo defender a população vai vir alguém armado alguém vai dar um tiro é um negócio perigoso e se você agride um lutador agride um vagabundo desse como já falei um assaltante desse vai ser preso vai ser porra vai receber um processo porque é lutador bateu vem aquele troço no dia que eu eu defendi esse cara que o cara estava sendo assaltado que eu peguei a polícia veio a população estava contra mim porque eu joguei o cara no chão dei uma chave de braço no cara e estava todo mundo contra mim achando que eu estava sendo covarde e não sabia o que o cara tinha feito quer dizer o cara correu ali do leme eu fui pegar ele lá no lido ele correu e eu peguei ele derrubei e peguei então a polícia estava contra mim então direitos humanos esse troço é meio perigoso acho que a polícia tem que tomar providência disso não lutadores acho que porra vou cercar ali ficar agora de plantão vamos passar aqui vamos ficar aqui acho que não é por aí eu não concordo com isso eu também não concordo você a pessoa se assaltar e ninguém fazer nada ver a pessoa sendo derrubada levando um soco e ninguém faz nada fica olhando e não faz nada também eu acho que eu faria acho que é isso que a arte marcial te dá também te dá essa chance de você saber essa confiança de você saber se vê uma situação dessa sem saber como como agir mas as vezes a pessoa não faz nada é uma pessoa leiga também que nunca brigou nunca fez uma arte marcial não quer se meter eu vi um cara se meter querendo defender uma senhora foi agredido chutado e ninguém fez nada e as vezes tem que tomar cuidado que as vezes um é dois três e um está fazendo cobertura está armado ou está com uma faca e vem por trás então o cara tem que estar atento no Brasil tem que estar atento a tudo quando eu morava no Brasil eu ensinava minhas filhas minha esposa como agir como andar você não pode estar de bobeira isso que é o triste do Brasil é isso a segurança você tem que saber onde está andando olhar para trás se tem alguém atrás de você do teu lado onde você vai sentar entrar no ônibus quer dizer se está com o celular tem que esconder o celular se você está com uma grana tem que botar o dinheiro em outro lugar quer dizer então é triste você não pode ter um bem se você tem um relógio de ouro você não pode usar se você tem um bom carro toma cuidado onde você está andando tem que estar blindado ou tem que estar com a janela fechada porque senão o cara mete o revolver na tua cara quer dizer se você mora em uma casa tem que estar cercado de grade esse você está sem áudio mestre está ouvindo mestre você acabou de apertar o mútuo agora vai voltar voltou está me ouvindo voltou então você estava na hora a hora que a gente parou que você parou de falar era que você falou assim hoje as casas estão com grades enfim aí nessa hora pra frente a gente não conseguiu te ouvir mais é isso eu acho que é a falta da segurança você hoje em dia se você no Brasil você tem um um bem um bem material ou um relógio você não pode usar tem um relógio bacana de ouro não posso usar que eu acho que o cara vinha assaltar um celular a pessoa junta grana ali pra comprar um celular que é uma coisa cara e o cara é assaltado é meio revoltante e se você mora numa casa tem que estar cercado de grade aquele troço todo então é triste esse lado triste do Brasil é esse é a falta de segurança nesse sentido mas esse é um problema da polícia do governo tem que ter uma providência não é por aí mas o resto eu adoro o Brasil não estou falando mal do Brasil falando esse lado que eu acho que o Brasil peca ali nesse lado da segurança é por aí isso aqui eu não aqui você eu posso andar com uma Ferrari eu posso estar com um cordão de ouro o que for que eu não uso ouro mas se tiver com um relógio de ouro um cordão de ouro ninguém vai nem está nem aí esse tipo de crime não acontece aqui quer dizer está a tua filha saindo ali e pô agora sequestro rápido sequestro para pegar um dinheiro quer dizer então isso é o lado triste mas eu sinto saudade do Brasil cara na verdade tudo é essa adoro o Brasil por aí com certeza da misso Legendas por TIAGO ANDERSON